A novela Rei do Gado é uma novela da Rede Globo de Televisão. Ela foi exibida de 17 de junho de 1996 a 14 de fevereiro de 1997, com um total de 209 capítulos. Escrita por Benedito Rui Barbosa, com a colaboração de Edmara e Edilene, dirigida por Luiz Fernandes e Carlos Araújo. Teve a participação de Patrícia Pilar, Fábio Assunção, Estene Garcia, Antônio Fagundes, entre outros. Agora vamos falar sobre os artistas de Rei do Gado, que não estão mais entre nós. Raul Cortez, que interpretou Jeremias. O ator fez uma cirurgia no ano de 2004 para remoção de um tumor na região do pâncreas e do intestino delgado, seguindo assim o tratamento quimioterápico. Raul Cortez faleceu dia 18 de julho de 2006, aos 73 anos em São Paulo. Foi um grande ator da história da deletramaturgia nacional. Leila Lopes, que interpretou Suzane. Leila já tinha sumido das telinhas há um tempo. Depois de sair da TV, fez um filme pornográfico. Ela fez muito sucesso no ano de 1990. Na madrugada de 3 de dezembro de 2009, ela foi encontrada morta. Acreditam que ela ingeriu veneno de rato. A atriz deixou uma carta falando um pouco sobre o que se passava naquele momento. Ela disse que não estava considerando o suicídio que estava fazendo. E que sim, uma partida para a junto de Deus. Cláudio Corrêa, que interpretou Tony. O ator acabou perdendo sua vida após uma complicação de uma operação cardíaca da ponte de Safena. No dia 16 de agosto de 2005. Morreu no hospital São Lucas, em Copacabana. Estava com 77 anos. Liana Duval, que interpretou Quitéria. A atriz faleceu no dia 23 de março de 2011, em Minas Gerais. Vítima do câncer. Estava com 83 anos. Regina Maria Dourado, que interpretou Magu. O último trabalho de Regina foi em Caminhos do Coração, na Rede Record, em 2007. Ela descobriu que tinha um câncer na mama direita, no ano de 2003. Sete anos depois, descobriu que a mama esquerda também estava comprometida. Regina foi internada no hospital em Salvador, em 20 de outubro de 2012. Devido a complicações referentes ao câncer. Mas seu estado foi ficando cada vez mais complicado. E acabou não resistindo. E faleceu dia 27 de outubro de 2012. Estava com 59 anos. Paulo Goulart, que já lutava contra o câncer há anos. Essa luta começou no ano de 2008, quando foi descoberto um tumor no rins. Daí pra frente, se iniciaram os tratamentos. Mas logo após, em 2012, foi diagnosticado com um tumor no mediastino. Com tudo isso, o ator não resistiu. E acabou falecendo no dia 13 de março de 2014. Foi enterrado no cemitério da Consolação, em São Paulo. Estava com 81 anos. Luiz Parreiras, que interpretou Orestes. Luiz Parreiras faleceu dia 5 de janeiro de 2020. Vítima de um acidente vascular cerebral. Ele fez muito sucesso entre 1960 e 1970. Nas novelas da TV Tupi. Quando faleceu, estava com 78 anos. Antônio Pompeu, que interpretou Dominguinhos. Antônio Pompeu faleceu dia 5 de janeiro de 2016. Foi encontrado em seu apartamento, já sem vida. Na época, estava com 62 anos. Chica Xavier, que interpretou Madre Gema. Atriz foi casada com Clementino por mais de 60 anos. Morreu vítima de câncer de pulmão, no dia 8 de agosto de 2020. Estava com 88 anos. Tarsísio Meira, que interpretou Giuseppe Perdinazzi. Tarsísio, um dos grandes nomes. Seu último papel foi na novela Orgulho e Paixão, em 2018. No ano de 2020, ele e sua esposa Glória Menezes foram dispensados da Globo. Já tinham um total de 52 anos de emissoras juntos. No dia 6 de agosto de 2021, o casal foi internado com suspeita do vírus que ronda o nosso planeta. Seis dias depois de internação, Tarsísio acabou não resistindo em ver a óbito. E Glória recebeu alta quatro dias depois, já sabendo da morte do seu esposo. O ator foi cremado e sua cinza jogada em uma propriedade do casal, assim como ele tinha pedido. Tarsísio morreu dia 12 de agosto de 2021. Estava com 85 anos. Eva Vilma, que interpretou Marieta. O último trabalho da atriz foi a novela O Tempo Não Para. Ela lutava contra um câncer de ovário e estava internada há um mês no Hospital Albert Einstein. Ela faleceu dia 15 de maio de 2021. Vítima de insuficiência respiratória ocasionada pela disseminação do câncer pelo corpo. Estava com 87 anos. Deixe nos comentários qual desses atores foi mais marcante para você. Espero que tenham gostado do vídeo. E aguardem os próximos vídeos. Tchau, tchau.